Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele veio, sim, o amém, somente dEle e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier Ele é Deus, se curado eu for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio, sim, o amém, somente dEle e mais ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir Ele é Deus, se não fizer